Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao RedeTV News. Justiça Eleitoral cumpre mandados na casa do ex-ministro e candidato ao Senado, Sérgio Moro. A operação foi em busca de material de campanha e você vai ver também. Assaltantes são filmados durante roubo de carro. O veículo tinha uma câmera e até perseguição policial foi gravada. Fábrica responsável por petiscos suspeitos de causar intoxicação e morte de cães é interditada pelo Ministério da Agricultura. A Justiça Eleitoral cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, para recolher materiais de campanha. Ele é candidato ao Senado pelo Paraná. Nós vamos agora para Brasília falar com a Franci Rodrigues, que tem mais informações sobre essa operação. Franci, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ed. Boa noite, Carolina. E também, olha, essa ação foi um pedido da Federação PT, PCdoB e IPV. Segundo a denúncia que foi apresentada ao TRE do Paraná, os nomes dos suplentes de Sérgio Moro estão fora do padrão no material de campanha política. Estão num tamanho menor do que é determinado pela lei eleitoral. Por conta disso, o TRE do Paraná determinou a exclusão de vídeos do canal de Sérgio Moro, além também da retirada de links nas redes sociais. O ex-ministro veio à internet se manifestar. Disse que é essa a democracia que o PT quer instaurar no país, chamou a operação de abusiva e sensacionalista e finalizou dizendo, abre aspas, não me intimidarão, mas repudiu a tentativa grotesca de me difamar e de intimidar a minha família, fecha aspas. Agora há pouco, Sérgio Moro também divulgou um vídeo nas redes sociais chamando essa manobra de velha política. Mais cedo, ainda no Paraná, uma ação semelhante aconteceu na casa de um outro candidato ao Senado lá pelo Estado, Paulo Martins. Ele é do PL. Nas redes sociais ele disse que são muitas as batalhas, mas que ele vai lutar para vencer. Agora esses casos seguem em segredo de justiça. Voltamos aos estúdios. Vamos ver como foi a agenda dos candidatos à presidência neste sábado. O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpriu agenda em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele participou do evento Mulheres pela Vida, organizado pela ala feminina do PL. O encontro reuniu diversas lideranças religiosas. Em discurso, Bolsonaro ressaltou a parte econômica do governo. Segundo mês, com deflação, agora. Eu estou vendo quem viria os preços de combustíveis lá para lá. O Pedro Raiz também vem reduzindo os preços das refinarias. Só conseguir fazer isso depois da quarta troca de presidência. O candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o casarão das quebradeiras de coco do Maranhão, no Centro Histórico. Durante o evento, Lula relembrou ações de seu governo como presidente. A gente quer votar porque a gente acredita que é apostando nessas coisas que vocês fazem e valorizando essas coisas, dando valor. Porque, sabe, para um cara que mora na Avenida Paulista, na Faria Lima, lá em São Paulo, ou um cara que mora, sabe, numa rua melhor do Rio de Janeiro, quando você fala em quebradeira de coco de babassu, ele não sabe nem o que é babassu, não sabe o que é quebradeira, portanto, ele não tem nenhuma importância. O candidato do PDT, Ciro Gomes, cumpriu agenda no Espírito Santo, na cidade de Serra. O PDTista caminhou com apoiadores. Em discurso, falou sobre educação. Eu posso prometer que vou transformar a educação do povo trabalhador brasileiro, dos seus filhos, numa das melhores 10 do mundo em 15 anos. É absurdo. Vejam o que nós fizemos no Ceará. Hoje o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Tem a melhor educação pública do Brasil. Nós sabemos fazer. A candidata Simone Tebbit visitou a Usina da Paz, em Cabanagem, na periferia de Belém, no Pará. O local é um grande centro comunitário e oferece serviços à população. Ele faz parte de um programa chamado Territórios pela Paz, criado pelo governo do Pará, em parceria com a iniciativa privada. Nós vamos fazer uma grande união nacional no combate ao crime organizado. Isso se faz com repressão e nós estamos criando o Ministério Nacional da Segurança Pública, mas também com prevenção. Esse espaço é um espaço que abriga. Vem de alguém que precisa de um título, um documento, até acolher as crianças com esporte, com lazer, com cidadania. A candidata pela União Brasil, Soraya Tronique, fez campanha na Grande São Paulo. Em Barueri, a candidata participou de uma caminhada com eleitores. Depois, seguiu para Itapevi, onde acompanhou a inauguração de uma organização não governamental. Por último, Tronique fez uma reunião com ativistas da causa animal em Cotia. Felipe Dávila do Novo esteve em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele participou do lançamento de candidaturas do partido. Dávila ainda esteve em Porto Alegre, onde acompanhou o lançamento da candidatura do deputado Fábio Osterman à Câmara dos Deputados. O candidato pela União Popular, Leonardo Pericles, participou de uma caminhada no Mercado Central, em Sergipe. Ele distribuiu material de campanha e conversou com os comerciantes. Pablo Marçal, candidato pelo PROS, esteve em Goiânia. Pela manhã, fez uma caminhada pela cidade. Em seguida, participou da gravação de um programa para as redes sociais. Vera Lúcia, do PSTU, foi para Curitiba e participou de uma plenária com a militância e apoiadores do partido. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou a interdição da fábrica responsável pelos petiscos para cães, que está sendo investigada pela morte e intoxicação de vários animais. A equipe de fiscalização de produtos de origem animal do Ministério esteve na sede da Bassar Indústria e Comércio em Guarulhos, na Grande São Paulo. Além da paralisação nas atividades, a empresa foi obrigada a fazer o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos. Um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais detectou a presença de monoetileno glicol em um dos petiscos da empresa. A substância é altamente tóxica e imprópria para o consumo humano e de animais. Outros dois petiscos da mesma marca vão ser periciados. Sete cães morreram em Belo Horizonte com suspeita de intoxicação. Há registros de casos também em outros oito estados e no Distrito Federal. Em nota, a Bassar Pet Food disse que contratou uma empresa especializada para inspecionar todos os processos de produção e o maquinário da fábrica. E começou hoje aqui em São Paulo a 17ª edição da Beauty Fair, a maior feira de beleza profissional das Américas. Esse tanto de gente na feira da beleza é o retrato de um setor que não se abalou com a pandemia e nem com a crise econômica. Dados colhidos em 2021 apontam que o Brasil conquistou o terceiro lugar do mundo no ranking de gastos com cosméticos. A pesquisa mostra a tensão que o brasileiro tem com a beleza e com os cuidados pessoais. Agora, depois da pandemia, o pessoal começou a se cuidar muito mais, né? Então, a tendência de se cuidar, de se olhar, cuidar da pele, da maquiagem, está muito em alta e é tendência. Então, a gente tem que aproveitar e levantar ainda mais a autoestima das pessoas. A Beauty Fair espera receber neste ano mais de 200 mil pessoas. São mais de 500 estandes e 2 mil marcas expondo diversos produtos. A expectativa é de um volume de negócios de mais de 800 milhões de reais. É um público que movimenta o setor como um todo, desde os serviços, passando pelo comércio e também pela indústria, né? É a cadeia de beleza se movimentando e retomando suas atividades. São cabeleireiros, manicures e esteticistas que estão em busca de novidades como essa. Uma pedra vulcânica que promete deixar a pele seca e livre de oleosidade. Que ela matifica a pele quando você passa. Então, ela suga toda a oleosidade da pele. Seja você estando com maquiagem ou sem maquiagem, ela vai matificar imediatamente assim que você passar. Você pode lavar, você abre aqui, lava, coloca ela de novo, está novinha. Uma coisa que chama a atenção de quem frequenta essa feira aqui por muito tempo é que esse público vem mudando a cada ano. Antigamente era quase que 100% feminino. Hoje já é um público misto. Ou seja, é sinal de que os homens estão cada vez mais trabalhando nesse mercado da beleza e também aproveitando o que o mercado tem de produto. Eu acho importantíssimo se cuidar. Hoje o mercado tem muitos produtos voltados para o universo masculino, para cuidar da barba, para cuidar da pele. E eu acho que participar de um feito como esse é fundamental para você conhecer o que te atende. Esse produto, por exemplo, acaba de chegar no Brasil e pretende revolucionar o mercado da depilação. Esse produto é de fonte sustentável, a principal matéria-prima dele é o breu. E esse breu é coletado de forma sustentável. E essa cera é vegana, gente, não tem cera de abelha. Olha que máximo! Então, diminui essa questão também da extração da cera de abelha, enfim. E chegou a hora de acompanhar os vídeos e assuntos que bombaram na internet durante a semana. É o quadro Deu Like com o Felipe Jardini. Aê, aê, jardineiros! Uma das dicas para postar em um perfil interessante na internet é criar conteúdos específicos. No Pará, um fotógrafo fez isso e mudou a vida de uma gari. Arrasta! Com uma câmera na mão e um olhar afinado para a beleza do mundo, Felipe Marques cria inúmeros vídeos abordando pessoas desconhecidas nas ruas e oferecendo a elas uma sessão de fotos. Trabalhar com autoestima diariamente no meu Instagram, com o meu trabalho, possibilita várias coisas para essa pessoa, né? Muitas vezes está passando dificuldade, está se sentindo feia. E aí, com o meu quadro de fotografar elas, né? E dar esse dia de princesa, dar essa produção toda e esse ensaio fotográfico, acabar melhorando a autoestima delas. Mulheres, vocês podem tudo, inclusive, mudar o mundo. Fiquei com medo de estragar o equipamento, mas algo me dizia que era para insistir. E o resultado é incrível. Em uma dessas abordagens, ele conheceu a Anny Caroline Tavares, uma servidora pública que trabalha como agente de limpeza em Belém do Pará. Eu tenho um quadro de fotografar pessoas aleatórias. O ensaio viralizou e transformou em alguns dias o futuro da Anny. Foi uma bênção na minha vida, porque mudou a minha vida. E mudou, na verdade, a partir do momento que eu vi a minha foto na tela da câmera, assim que ele bateu, ele olhando como estava ficando o resultado. E eu fiquei encantada. Formada em Educação Física, a Garigata, como ficou conhecida, recebeu um convite da Prefeitura de Belém para ser planejada diária e atuar como professora na Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. O Brasil é um dos líderes mundiais em quedas de raio. Por ano, o país recebe cerca de 80 milhões de descargas elétricas. Isso de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na Vila Belmiro, então, o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Arrasta! Está nascendo um novo ídolo em Santos. Entenda! O nome dele é Cauã Basile. Com apenas nove anos, se tornou o jogador mais novo a assinar contrato com uma grande marca esportiva. Superou craques como o Neymar, que fechou o contrato milionário com a patrocinadora aos 13 anos. E Rodrigo do Real Madrid, que assinou aos 11. Os vídeos de Cauã driblando e fazendo gols sem parar viralizaram. Perfis do mundo inteiro já estão falando dele. No Insta, Cauã já conta com mais de 100 mil seguidores. E isso é só o começo. E agora você sabe o que é cuteleiro? Se não sabe o que é cuteleiro, vai saber agora. Arrasta! Bom, o cuteleiro é o profissional responsável por confeccionar instrumentos cortantes, como facas, adagas, punhais e muito mais. Lá em Curitiba, um desses cuteleiros se tornou o influencer raiz no último. O Miltão das Facas viralizou com esse vídeo em que passa a faca em garrafas pets. Depois de ganhar um seguidor atrás do outro e ultrapassar a marca de 100 mil fãs no Insta, o Miltão posta vídeos quase todos os dias. Com tanto sucesso nas redes sociais, ele foi convidado para participar de um reality show de cuteleiros e um canal de TV a cabo. Olha a faca! Gostou desses vídeos? Então é só acessar o portal da RedeTV que tem muito mais no www.redetv.com.br. Tchau! Valeu, Felipe! Bandidos foram gravados durante o roubo e fuga de um veículo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os três bandidos entram no carro e não percebem que há câmeras. Toda a ação da fuga é filmada. Em todo momento, eles olham para trás para ver se estão sendo seguidos. Já acelera que ele está correndo na rua, tio. O ladrão que está no banco traseiro vasculha o veículo em busca de bens da vítima roubada. Ele acha dinheiro e o celular. A Guarda Civil Metropolitana consegue encontrar os criminosos e começa uma perseguição. A imagem trava quando o carro com o trio de bandidos bate. Eles foram presos. E agora o flagrante de um acidente no interior de São Paulo. A câmera registra o momento em que o carro bate contra o monumento no canteiro central da rodovia Washington Luiz. Foi em São José do Rio Preto. O carro ficou destruído e a motorista foi socorrida para um hospital em estado grave. A suspeita é de que a mulher tenha passado mal enquanto dirigia e, por isso, perdeu o controle do veículo. Um médico foi morto durante uma tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo. O médico Ronaldo Vidal, de 54 anos, voltava para casa ontem à noite. Ele foi abordado e rendido por dois criminosos ao parar no farol vermelho em um cruzamento. Os assaltantes chegaram em uma moto. Segundo a polícia, um dos bandidos disparou na cabeça de Ronaldo, mesmo após ele levantar os braços. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que os ladrões fugiram. O médico morreu no local. O filho da vítima, de 13 anos, não se feriu. O crime foi registrado como latrocínio, o roubo seguido de morte. Segundo o boletim de ocorrência, uma cápsula calibre .380 foi encaminhada para a perícia, assim como o celular do médico. Até o momento, ninguém foi preso. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você também. Boa noite. Boa noite. Boa noite.